No dia 26 de maio de 2020, foi aprovado em Decreto Presidencial nº 143-20 o novo modelo de governação do setor mineiro. Vamos agora constatar as principais vantagens do modelo. Elimina conflitos de interesse e a influência do Estado na economia. Aumenta a eficiência no setor e garante uma melhor utilização dos recursos. Melhora a previsibilidade dos fluxos financeiros, essenciais para o desenvolvimento do país. Promove o aumento da produção e arrecadação fiscal. E cria o ambiente de negócios propício ao investimento nacional e internacional. Como ficaram distribuídas as responsabilidades de cada entidade do setor mineiro? Responsabilidades do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos. Elaboração de políticas e estratégias de coordenação do setor mineiro. Formulação da visão estratégica do setor. Fomentação do conteúdo local e da cadeia de valores dos minerais. Responsabilidades da Agência Nacional de Recursos Minerais. Lançar concessões mineiras para o mercado livre, assim como negociar e gerir os contratos de concessão mineira. Dar tratamento técnico da outorga de títulos mineiros. Instituto Geológico de Angola é o órgão responsável pela cartografia geológica do país. Comercialização. A Sodiam passa a ser o órgão público de comercialização do mineral estratégico, sendo que esta função em si será transferida para a futura Bolsa de Diamantes. A Bolsa de Diamantes de Angola é constituída pela Sodiam e Indiama e estará encarregue de assegurar as transações de diamantes de Angola sob supervisão da Sodiam. Responsabilidades da Indiama. A atuação da diamantifra Indiama fica circunscrita à operação mineira em toda a cadeia da indústria de diamantes. Nomeadamente, reconhecimento, prospeção, pesquisa, produção, tratamento e comercialização de diamantes. A Indiama passa por um processo de reestruturação, podendo vir a ser transformada numa sociedade anónima com dispersão parcial do seu capital em Bolsa. A Indiama passa por um processo de reestruturação,